Música Os secretários de educação dos estados da região norte enviaram hoje uma carta ao governo federal. Eles querem mais investimentos em educação. O secretário de educação do Amazonas, Rocieli Soares, leu uma carta com as necessidades da região norte em uma videoconferência. ... acesso à escolarização e consequentemente à formação intelectual cidadã. A reunião via internet foi um ato para oficializar ao governo federal o pedido de mais investimentos em educação no norte do país. A carta foi elaborada no dia 31 do mês passado pelos secretários de educação da região norte. Nela estão reivindicações como o aumento do valor repassado do Fundeb à região e o financiamento diferenciado do transporte escolar. O Fundeb que é arrecadado para o sul, sudeste e sudoeste é de R$ 800 a mais por aluno por ano, ou seja, R$ 2.800 para o resto do Brasil e R$ 2.000 para a região amazônica. Se aqui nós temos mais dificuldade de transporte e de logística, o curso aluno tem que refletir esse fator amazônico da especificidade da nossa Amazônia. Os secretários pedem também mais investimentos para a merenda escolar e apoio para a educação indígena. A carta foi enviada hoje ao Ministério da Educação. O objetivo é iniciar uma conversa com o governo federal para que as necessidades da região sejam revisadas. O FECANI e o Festival de Cirandas de Manacapuru, que estavam ameaçados por falta de recursos, podem ser realizados até outubro. Foi o que disse hoje o governador José Melo. A organização do FECANI queria uma verba de R$ 1,5 milhão para realizar o evento. Mas segundo o governador José Melo, apenas R$ 500 mil de recursos privados foram disponibilizados. Segundo ele, recursos da cultura foram tirados para outros setores, como o de saúde e o atendimento aos ribeirinhos por conta da cheia. O desafio que eu estou lançando aqui é com os recursos que eu tenho que conseguir com a iniciativa privada, eu faço o FECANI. Só peço que a gente possa fazê-lo no final de outubro, porque está aí muito em cima. Já para o Festival de Cirandas em Manacapuru, que será no fim deste mês, o valor foi de R$ 1,8 milhão. Mas os organizadores dos dois eventos só vão receber as verbas caso eles regularizem a situação junto à Secretaria de Cultura. Agora o esporte não deu para o nacional. O Remo derrotou o time amazonense por 1 a 0 ontem à noite na Arena da Amazônia. A partida foi pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Cerca de 11 mil pessoas compareceram a este combate decisivo da Série D do Brasileirão. Logo no primeiro tempo, tanto o Leão de Belém do Pará quanto o Leão da Vila tiveram chances de marcar. Uma partida cheia de faltas e cartões amarelos, 12 no total. O Nassa bem que tentou segurar as pontas durante o segundo tempo, mas no último minuto. Isso mesmo, aos 48, o camisa 13 Levi, depois de um belo passe do meio Eduardo Ramos, marcou para o Remo. Fim de partida, 1 a 0 para o Leão de Belém do Pará. Foi um jogo aberto, foi um jogo de igual para igual, mas eu fui feliz com o passe do Eduardo fazer o gol. O Remo está agora com 10 pontos e segue líder do Grupo 1. O Nacional precisa se esforçar para garantir uma vaga na próxima fase do Brasileirão. O Leão da Vila volta a enfrentar o Clube do Remo dia 22 de agosto em Paragominas, no interior do Pará. Jogamos com o Charles na frente, com o Danilo na frente, o Lídio entrou na frente. Você perde um jogo desse, evidentemente que a coisa fica mais difícil. Quem comemorou foi a Nação Azul, mas desta vez de lá do Pará. É, e depois da segunda derrota consecutiva na Série D, o técnico Aderbal, Lana foi demitido pela diretoria do Nacional. Lana segue no clube como responsável pelas categorias de base do Leão da Vila. Paulo Morgado será o novo técnico. Em instantes, número de mulheres em prisões aumenta no Estado. Mas o que leva essas mulheres a entrarem para o mundo do crime? A gente conta já já. A gente conta já.